E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Bom, vamos lá, clã. Agora a gente vai sortear um inscrito que vai participar de uma batalha contra um inscrito que já depositou aí 100 dólares no CSGONET. Vou fazer uma batalha! Vem Henrique Senna! Certeza que ele foi. Vem lá pegar a pizza. O coiote chegou lá. Chegou, chegou. Zero, zero, torres! Fique, pay, cupom SONHO, 100 DOL. 100 DOL vira 140 e chama! Vamos lá, clã. 140 DOL, batalha. Mano, vamos fazer o seguinte. A primeira batalha, vamos fazer de 40 dólares. E a gente vai deixar três pessoas entrar na batalha. 36 e 96. Vamos criar essa batalha aqui. E aí depois a gente faz uma de 100 dólares. Olha só! Entrou o Vin Diesel BR, velho. Entrou o Vin Diesel brasileiro. Nossa, o PH já começou logo com uma de 5 DOL. E passamos. Vamos, torres. Tamo na frente. Tamo na frente, torres. Sua Henrique. Nossa, pegou uma Feverdream. Puta que pariu, vamos ver. Nossa! A batalha era 36 dólares. O Vinícius Costa levou 17,52, mais 16,09, mais 51,37, mais 28,80. Mano, ele levou 113 DOL. Pra quem não entendeu como funciona a batalha, quem ganha leva tudo. Então, o maior valor leva todas as skins. Ele já tem algumas skins, mas com certeza agora, com essas que vai chegar, vai dar uma tunada ainda maior. Eu gostei dessa batalha. De 36 DOL deu um retorno legal pro vencedor. Vamos fazer mais uma dessa? Vamos fazer essa então e a próxima a gente faz um pouco maior. Bora. Tudo isso que veio foi com bônus. Ainda tenho tudo que eu depositei. PH Elon começou na frente, 8 DOL. Tá, agora entrou nas caixas de álcool. Nossa, Feverdream pro Batman Verde. E ninguém ganhou nenhuma muito God. Vai ser decidido na última caixa aí. Batman Verde ganhou. Foi uma batalha de 36 dólares. O Batman Verde aqui não foi mais de 100, mas foi até que good também. 12,41 mais 27,06, mais 16,22, mais 18,77. Dobrou, né? Dobrou o valor. Mano, agora vamos uma de 66 DOL. Não é possível que o Torres não vai ganhar nenhuma. Porra, Torres. Tu tá levando um espanco, pô. 10 caixas de alpe. Agora vai dar nóis. 67 DOL. Olha. Vamos. Todo mundo tá na mesma. Batman Verde saiu bem na frente. Ai, caceta ali. Bucica velha passou e o Torres tá lá atrás, coitado. O F encostou e o Torres lá atrás. Vamos, Torres. Vamos reagir, pô. Nossa. Nossa, o F ampliou a vantagem. O Bucica passou. O Batman Verde ganhou. Puta que pariu. Na última caixa e o Batman Verde ganhou de novo. Pô, 152 DOL. Mano, o Batman Verde tem 3, 4 batalhas no histórico dele. Ele ganhou 3 das 4 batalhas. O Batman Verde tá agitado. Agora a gente vai sortear outro. E a gente vai depositar mais 100 DOL para fazer mais batalha nesse mesmo cheitão. É o Sonic da Deep Web esse aí, ó. PicPay, cupom sonho, 100 dólares. Vai virar 140 e dá-lhe batalha. 3 Restricted e 4 da Alpe. 36. Vamos começar nesse pique aqui igual a gente começou na outra hora. Olha quem entrou. Batman, Bucica velha. Não foi esse Bucica que ganhou? Não, não. O Batman deu o estouro nele na última Alpe lá. Eita, essa AK é cara. Tá, começamos na frente. Nossa, que isso, Smuka? Essa Mac 10 nem é tão cara assim. Tu tá cheatando, seu safado. Ih, ai. Porra, Batman. Tu é muito cheatado, véi. O Smuka deu o estouro, mané. Ganhou. Caralho, Smuka. Tu forrou, mano. Veio uma Alpe Headline de 45 DOL. Levou tudo. 36 DOL a batalha. O Smuka levou 145 DOL. Olha aqui o Smuka dando um estouro nos botes, velho. O Smuka deu um estouro nos botes. Caralho, o Smuka ganhou um monte de vezes contra os botes. O Smuka é outro cheatadinho lazarento também, né, velho? Na moral, eu vou fazer a mesma batalha agora. Pô, não é possível que não vai ganhar ninguém que a gente tá depositando. Só que agora vai ser uma batalha de 48 DOL e a gente vai colocar uma Easy Knife pra finalizar. E aí vai ser a reviravolta. Começamos bem. Que isso, Smuka? Vamos, dá pra buscar, dá pra buscar, dá pra buscar. Ah, que pariu. Que isso, Smuka? Perdeu! Fala da reviravolta! Fala da reviravolta! Fala! Caralho, velho! O F na última caixa, a caixa da reviravolta, ganhou a Navaja de 95 DOL. Levou, faturou no final das contas, 203 DOL. Porra, a batalhazinha tá good, só que nóis tá dando azar, velho. Os inscritos que eu tô depositando não tá ganhando uma. Vamos lá, agora uma batalha de 54. A batalha finalíssima. O Smuka saiu na frente. O PH passou. O Bucica já ganhou uma AWP de 13 DOL. Vamos, ainda dá... Vamos lá, maçã. Me ajuda a te ajudar, pô. Você não ganha nada decente. Vamos. Vai vir a faca pro maçã, velho. Vai vir a faca pro maçã. Vamos, fé! E ninguém ganhou a faca. O Bucica levou tudo. Aqui o lucro nem foi tão alto. 72, era uma batalha de 57. Ganhou 15 DOL a mais aí. Ai, velho. SESC, GANET, cupom sonho. Alguns inscritos saíram bem. Já os que eu depositei, os dois saíram no meme. SESC, GANET, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito.